Fala galera! Neste vídeo vou mostrar para vocês como faço passo a passo para desenhar os personagens que gosto ou até mesmo criar os meus próprios. Escolhi um personagem que muitos de vocês gostam, é o Vegeta na versão Blue. Bom pessoal, vamos começar! Para melhor construir a figura humana, dividimos esta prática em 5 etapas. A primeira etapa é a estrutura. Traçando um esqueleto, definimos as proporções dos personagens, bem como a postura de cada um, marcando com linhas básicas os outros elementos que irão compor o desenho. A segunda etapa é a forma. A partir de sólidos geométricos, esferas, cilindros, cones, criamos a noção dos volumes. Linhas auxiliares facilitarão o posicionamento de olhos, boca e tantos outros itens, mas elas serão apagadas posteriormente. A terceira etapa é a definição. Com a borracha, suavizamos as linhas que compõem o esboço até este momento, traçando então as linhas definitivas do desenho, acrescentando nesta fase todos os detalhes. A quarta etapa é a finalização. Com uma caneta Nankin, artifinalizamos o desenho, engrossando a linha em alguns pontos, para criarmos ritmos na mesma. E por último, fica a colorização. Você pode colorir com lápis de cor ou usar computador ou tablet, observando as partes claras e escuras da sua referência. Se você gostou do vídeo, dê um like e se inscreva no canal. Um abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho